A palestra com dicas sobre como evitar golpes na internet foi ministrada pelo policial civil Tiago Ciotti, hoje superintendente da Polícia Civil de Capanema. Ele veio a Pato Branco a convite da Associação Comercial esta semana para falar sobre golpes pela rede mundial de computadores. Deu dicas e falou sobre como evitar cair na lábia dos golpistas. Nosso objetivo é quando nós abrimos o sistema da polícia e vemos que mais da metade dos boletins de ocorrência que nós registramos um dia de estelionato, ou seja, popular golpe, acende uma luz vermelha. Já não é nem uma luz amarela, mas é uma luz vermelha. E aí nós chegamos à conclusão que esses crimes acontecem tanto devido ao grande problema que nós temos da impunidade. E por que impunidade? Porque não temos mecanismos suficientes para combater esse crime. E esses mecanismos não são gerados enquanto nós não falarmos exaustivamente sobre estelionato, não alertarmos a população, a população não registrar. Porque uma vez a cair em golpe quem era ganancioso, pessoas menos estudadas, hoje não. Hoje qualquer um pode cair em golpe. Os estelionatários estão... é incrível a maneira como eles estão evoluindo. Então nós precisamos falar sobre isso, precisa ser registrado os boletins de ocorrência, precisa ser instaurado os procedimentos e precisamos correr atrás para que se crie mecanismo a fim de que nós bloqueamos esses valores, a fim de que nós conseguimos recuperar contas de redes sociais. O delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauria, participou do evento destacando que são milhares de golpes aplicados na região. As pessoas precisam ficar atentas para não serem a próxima vítima. Hoje em dia o estelionato é o crime que faz mais vítimas aqui em nossa região. É o número um em registro de ocorrências. E educar o povo, explicar como é que funcionam os golpes, vimos que é uma maneira muito importante de evitá-los. Hoje em dia, principalmente através dos meios eletrônicos, os golpes estão crescendo e são os mais variados possíveis. Hoje em dia, constantemente aparecem novos golpes registrados ali na delegacia. A gente tem que ir se inovando também na parte de investigação, assim como os criminosos inovam constantemente a parte dos golpes. Para o empresário Ivan Orlandini, vice-presidente da CIPB, este tipo de golpe pela internet provoca prejuízos gigantescos para empresas e consumidores. Os criminosos estão se modernizando, estão se aperfeiçoando nos golpes e a CIPB atenta a isso e até a pedido dos associados trouxe então essa palestra. Foi uma noite muito bacana, acendeu a luz de alerta para muitas empresas. Aqui nós tínhamos colaboradores que trabalham na área financeira dessas empresas e que muitos golpes que o Tiago citou, alguns já haviam até passado por isso. Conseguimos trazer informações que as pessoas levaram para suas empresas, suas casas, abrindo ali um sinal de alerta, dando um sinal de alerta para que fiquem mais atentos. Principalmente agora no final de ano, né, Betão, onde o comércio tem um índice maior aí de faturamento e de movimentação. Assim, postura. E aí E aí